Fala, galera! Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui na Autosuper. Programas que vão ao ar todos os dias às 6 horas da tarde. E hoje, talvez por a maior loucura que eu já fiz aqui dentro da Autosuper. Sim, talvez. E eu vou precisar da força de vocês. Se vocês não querem perder esse vídeo, se inscreve aqui agora no canal, desce o dedo no like, não estou de papo. Fiquei arrepiado com o negócio que vai acontecer aqui. Vocês não têm ideia. Eu não sei nem por onde começar esse vídeo. O Lucas está viajando. Eu não vou contar para ninguém. Só tem uma pessoa dentro desta empresa que sabe o que pode acontecer aqui. E é o Vitor. A gente, nas nossas madrugadas adentro de pesquisas de carros, achamos um carro que provavelmente... Eu não sei se alguém já viu esse carro. Não rolou uma proposta, não aconteceu nada. A gente achou um carro que vai ser o meu novo projeto aqui dentro da Autosuper. A gente falou de Panamera, de Mach 1, C63, das novas, V8 Biturbo, M3. A gente falou de vários carros. E, cara, apareceu um carro que provavelmente está fora dessa lista. Mas vai ser o carro que eu vou deixar o bobão assim, com água na boca o tempo todo. Vou dar um pau nele no cartódromo. Eu vou dar um pau nele em um rolê na rua. Vou dar um pau quando eu chegar em um evento com o carro. Eu vou bagunçar a vida do bobão até ele assumir que ele vai trocar o STI. Pois é. Vocês querem ver essa discórdia? Então, antes de eu falar qualquer coisa, corre na descrição. Está tudo na descrição. Você vai ter uma BMW M140i 2018. Carro avaliado em R$ 260, R$ 280 mil, para mais. R$ 460 cavalos nas rodas, R$ 80 quilos de torque, por R$ 5,90. Quem comprar mais números, R$ 5,50. E a gente vai fazer o projeto mais insano da Autosuper. Eu vou forçar a barra, eu vou falar muito, porque eu tenho praticamente 15 dias para comprar esse carro. E eu não tenho a grana na mão agora, certo? Assim, eu tenho R$ 0,00 na mão agora, eu preciso vender a BMW para comprar esse carro. Todo o dinheiro que eu vender da BMW vai para este carro. Ou seja, é bastante dinheiro. Não é um carro barato, mas vai ser o projeto mais insano que a gente sequer imaginou que a gente ia montar na Autosuper. Se vocês falassem assim, em 2023 vocês vão montar tal carro? Eu falo, cara, talvez em 2026 seria possível. Então, assim, ó, quero a força de vocês, porque todas as vezes que eu prometi que eu ia trazer alguma coisa diferente, eu trouxe. Às vezes eu acertei e às vezes eu errei, certo? Mas agora é muito certo. O gordo falou, cara, a gente tem que fazer isso. A gente precisa. A gente negociou com o cara já, certo? Só que assim, não dá. O cara não aceita pedalzinho, pagar um pouquinho parcelado, nada. Ele quer cash na mão. E ele falou assim, ó, até 15 dias eu seguro esse carro para você. Mano, então a gente tem 15 dias para operar um milagre aqui dentro da Autosuper. Eu conto com a força de vocês, beleza? Eu vou falar um pouquinho da BMW e explicar para vocês por que esse carro é tão especial e por que talvez o Felipe não se comunicou tanto com ele, mesmo ele sendo tão especial. Porque eu sempre deixei claro para vocês, eu sou uma pessoa autêntica, certo? Eu não tenho meias palavras, se eu gosto, se eu gosto, se eu não gosto, não gosto. Mas não é porque eu não gosto que uma coisa é ruim. É isso que a galera precisa entender, beleza? Então, vamos lá. BMW M140i 2018. Kit de para-choques trocados. Dianteiro, traseiro, esporos laterais, espelhos de carbono. Cara, muita coisa legal no carro, certo? Foi feita na parte estética. Rodas aro 19, pneus Speedmax lá da Pneu Store. Inclusive, se você precisar de pneu, você vai correr na Pneu Store. Garante o seu pneu. 5% de desconto, mais 10% à vista. Se você pagar, vira 15%. Se você paga em 10 vezes sem juros, com o nosso cupom. Corre lá, Pneu Store está lá. Link na descrição. Aproveita, certo? Inclusive, quer ver o vídeo onde a gente mostrou o estado do pneu que estava aqui, que já tinha acabado? Esse carro consome pneu. Ele é muito divertido. Todo carro que é divertido consome pneu. Se você quiser ver esse vídeo, clica aqui em cima, dá uma olhada e assiste agora, beleza? Bom, não tenho o que falar, velho. Este carro... Eu vou sair da cena e vou olhar para o mesmo ângulo que vocês estão olhando, tá? Olha só. Este carro é maravilhoso. Eu não tenho nada que eu possa falar neste carro que não torne ele bonito. A cor dela é única. Você não vê esse tipo de carro na rua. Tem as piadinhas... Para você, entendeu? Então, assim, existe. Mas, cara, o legal desses carros esportivos é isso. É você ter personalidade nele. E esse carro tem. Eu falo para o Lucas. O Lucas gosta de carro preto. Se esse carro fosse preto, ele estava apagado aqui no galpão agora. Sejamos sinceros. Então, esse carro é lindo, maravilhoso. Então, o design dele é muito bonito, certo? E a gente está falando de um carro que tem muita, muita potência. Deixa eu abrir. Então, assim, vou mostrar para vocês a usina de energia que tem aqui embaixo. E é só. Não saiam desse vídeo, porque hoje eu vou fazer um vídeo na AutoSuper quebrando todas as regras. Olha, eu vou mostrar o que esse carro faz. Foda-se, não quero saber. Eu vou mostrar o que esse carro faz e vocês vão ver um vídeo muito louco, certo? Como deveria ser, certo? Eu vou quebrar algumas regras. Eu não gosto disso. Mas eu acho que só eu fazendo isso, vocês vão entender o potencial que esse carro tem. E ele é Stage 2. Ele não tem turbina trocada. A gente pode trocar dentro da turbina desse carro. Se você pagar, a gente faz Stage 3 para você nesse carro aqui. Bom, todo o kit Metal Horse, NPL, de upgrades, bobinas, velas, intake, charge pipe, push pipe, toda aquela tractanagem que a gente fez nesse carro. Então, a gente tem um motor aqui, seis cilindros em linha, turbo, é uma turbina só que empurra. Hoje, remapeado, obviamente, esse carro está com remape na pódio. 460 cavalos nas rodas com 82 quilos de torque. Isso daqui é assim. A maioria das pessoas que, inclusive, estão assistindo esse vídeo, não teve a oportunidade de andar num carro sequer tão forte quanto esse. Ah, eu andei no Gol do meu amiguinho que tem 400 cavalos. Mas o outro amiguinho, às vezes, não tem 400 cavalos. Eu sei que dizer isso, entendeu? E assim, um Gol, ele nunca vai te dar o prazer que esse carro vai te dar. É outro rolê, é outra adenalina, é muito mais perigoso. Mas esse carro aqui, irmão, se você pegar ele aqui e for acelerando ele agora até Natal, lá no Rio Grande do Norte, você vai chegar em Natal, Rio Grande do Norte. Sem uma quebra, sem um vazamento, sem nada. Ele vai te levar para todos os lugares. Então, temos uma usina de força aqui. O escapamento todinho foi feito lá pelo pessoal da FBO. Está aqui, certo? Então, a gente mudou aqui. A gente colocou esse difusor traseiro com quatro saídas de escapamento. E saem bolas de fogo aqui, tanto que já queimou até o escapamento aqui. Eu posso mostrar para vocês. Queimou. E assim, é o tipo de coisa que acontece com muito orgulho. Porque esse carro faz cada bola de fogo que vocês não têm ideia. O carro é zerado. Vai estar uma zoeira aqui, que tem umas coisas minhas no porta-mala. Mas assim, o carro não tem nada, velho. Não tem nada. É lindo, maravilhoso. É perfeito. Esse carro aqui é o carro que vai mudar a sua vida, certo? Eu não tenho o que falar para vocês. A parte estética já tomou banhos estéticos. Esse carro não tem nada para fazer. Internamente, não adianta eu ficar abrindo muita porta para vocês, mas assim, internamente o carro é perfeito, certo? Não tem nada que você precise fazer nesse carro. Teto solar que estava com barulhinho, o Lucas arrumou, certo? Lá com os malas. Sim, o carro é espetacular. Acabou de fazer freio. Então, recebeu pastilhas Brembo, discos da MQC, perfurado já para você ter uma performance no carro. É perfurado, né? Esse disco? É. É perfurado. Às vezes eu esqueço, é perfurado, como o carro era do Lucas, quando fez eu não lembro. Então, assim, para dissipar o calor e o carro freia, porque assim, isso aqui anda demais e eu vou mostrar agora para vocês nesse vídeo porque você precisa ter esse carro na garagem e vou conversar um pouquinho sobre o meu novo projeto, mas eu não posso contar para vocês qual carro que é. E não posso comprar. Eu ia falar isso também. Não posso comprar. Eu preciso da força de vocês, de um felizardo para levar essa BMW para casa para a gente aparecer com o maior projeto da história da Autosuper. Eu juro por Deus. Cara, assim, ó. Eu vou postar uma foto no Instagram, certo? Na Autosuper, compartilhado com o meu, certo? Em collab. O dia que eu pegar esse carro, o dia que sair o vídeo. E assim, se vocês tiverem que me hatear, eu não vou apagar nenhum comentário. Vocês podem me hatear. Mas eu juro, por tudo que é sagrado, vocês vão ver o maior projeto que já entrou aqui dentro. Não é brincadeira, velho. Estou falando sério para vocês. Então, bora. Agora, vamos dar um rolê que eu vou mostrar o que esse carro faz de verdade. Bom, galera. Seguinte, estou com a câmera na testa, porque hoje eu vou mostrar para vocês o que essa BMW faz. E o único jeito de mostrar é andando. Vamos cacetar. Fica aí, sim, tu seguraça. Quer ver? Sair de tampa a placa é problema, tá? Vou diminuir um pouquinho aqui o ar. Vamos tentar não fazer muito barulho. Tem que sair agora que é treta. Tem que sair para lá. Depois para cá. E agora, vou mostrar. Apareceu a luz aqui da marcha de freio. Vou tentar mostrar para vocês um pouquinho da nave que é essa BMW aqui. E isso daqui é uma coisa que vocês só vão descobrir andando. Vou tentar ao máximo passar aqui para vocês o que que é, como que é. Vou tentar te dar uma ajeitada nessa câmera para ficar bem para baixo. Para vocês não cortar tanto o teto. Aqui eu estou andando no modo Eco Pro. O modo Eco Pro, ele é o modo mais brando dela. Então, vocês podem ver, não tem pipoco, não tem nada. Ela anda civilizada aqui, ó. Ela não faz nada aqui. Deixa eu ver. Acho que fecharam. Acho que abriram o teto aqui. Vou fechar o teto. Não quero barulho nem. A frente dela é muito baixa, tá? Então, qualquer valeta que for passar, tem que passar com cuidado. Pode ver aqui, ó. Ela dosa bem o acelerador. Ela não vem muito forte, tá vendo? Já é forte. Mas não é muito forte, assim. Não é um bagulho fora da curva, né? E aí você pode ir mudando os modos. Você vai ter o modo depois do Eco Pro, você vai ter o Comfort. O Comfort, ele ainda mantém coisas muito próximas da economia, né? Mas ele já é focado um pouco mais no conforto do carro, né? E não tanto só na economia, igual é o primeiro modo, né? Ele já é um outro modo de condução aqui. O mapa não muda. Pelo menos eu não sinto diferença do modo Comfort pro modo Eco Pro. Muito, assim, de diferença do carro. O carro bebe? Vocês vão perguntar consumo? Eu não faço ideia, velho. Eu não fico fazendo conta. Só abasteço. Porque se você fizer conta, você não anda com esses carros. Mas ele... O consumo é altinho, tá? O consumo desse carro aqui. Você vai fazer um rolê aí. E quando você ver, você gastou um quarto já. Vamos só sair daqui pra poder pegar a Anchieta, né? Tá. Vou pegar aqui a Anchieta logo pra vocês. Tá aqui, não tá vendo? É, eu acho que o Comfort já vem um pouquinho mais forte, talvez, do que o Eco Pro tá nesse mapa. Certo? Aí você tá andando no Comfort. Não tem pipoca, ó. Tá vendo? O carro reduziu. E não faz absolutamente nada. É, ele não faz nenhum pipoca. Aí se você tá andando no Comfort. Você mudar pro Sport. Aí você vai ver. Ó, que o carro fica mais forte. Você viu quando ele, né? Ele fica mais bravo. E, ó. Aí começam os pipocos de turbo. Certo? Aí já começam os pipocos aqui. Só que no Sport, ó. Se você entrar aqui dando pé, ó. Aí ele mata o carro. Tá vendo? Ele não deixa o carro. Todos os controles no Sport ainda ficam ligados. Ainda ficam ligados. Então você viu? Eu virei o volante. Dei pé. O carro, ele, opa. Vai fazer cagada. Aí ele já matou tudo. É engraçado que parece que o carro previniu o acidente. Mas, ó. Aí no Sport, ela já é muito mais rápida, né? Ela nem pensa. Se acelera, ela já vem. E, mano, os pipocos aqui embaixo é... Assim, são brutais, mano. Brutais, brutais. O carro, ele... Ele fica com outro setup e uma outra configuração, né? Muito mais... Muito mais... Internamente, ar-condicionado dual zone digital. Tem ar-condicionado lá atrás, mas é single zone, né? É só uma temperatura. É a temperatura que tá aqui, se eu não me engano. Né? Eu não sei porque que alguém deixa o bagulho aqui no quente, às vezes. E daí fica parecendo que tá saindo ar quente aqui. O ar não dá conta. Né? Trava da porta aqui. Sonzinho. Quase você não usa os botões aqui. Tudo que você precisa usar. Você usa esse cluster aqui, ó. E daí você faz as seleções aqui do que você precisa. Tem Apple CarPlay sem fio. Não precisa conectar o fio, né? O meu celular já tá conectado aqui. Sem fio. Isso é bom. Né? Eu vou falar. A única coisa é que o cara que ganhar isso aqui, se ele não for ficar com o carro, ele vai ter que se preocupar com o consumo, mano. Sonzinho Harman Kardon. É bom. Né? Não tem o que falar. Vou falar. O ronco do carro é bonito. Obviamente, nunca vai ser igual o da C63, mas é da hora demais. Vou cortar a caminha aqui. Vou pegar a mancheta. Vou mostrar um pouquinho o que esse rojão aqui é capaz. Bom, eu vou tirar do Sport agora, galera, e vou pôr no Sport com ajuste dinâmico. Que agora o carro fica escroto. Aí ele samba. Não entrou. Agora entrou no dinâmico? Não, ainda tá no Sport. Vamos ver. Agora ele vai entrar. Pera aí. Agora entrou no Sport com ajuste dinâmico. Pronto. Agora você pisa. Agora o carro. Aí agora ela fica do mal. Porque agora se você tiver em baixa velocidade, se acelerar, ela até dá uma rabiada de traseira. É isso. Passar de bico aqui, né? Dá aquela passadinha de bola. Você quer ver os pipoca? As bolas de fogo vão sair lá atrás. Eu não vou falar demais isso aqui. Olha que os caras que ficam mais brasileiros têm mania de andar na esquerda, né? Nossa. Quando fazem esse burro assim, ó. Esse seco. É que saiu uma bola de fogo lá atrás. Esse cara aqui, ele vai ficar cozinhando na minha frente, que é muito legal. Passar quase a 90 aqui. Vamos esperar ele sair pra acelerar, ó. Olha isso. 180 km por hora, velho. Isso aqui, ó. Uma aceleradinha dessa. Daqui ali, ó. Olha isso. Olha, empurra, hein? Olha. 200. Caraca, velho. É muito rápido, irmão. Por isso que eu tô falando pra vocês. Isso aqui não é um carro assim que você fala, não. Não é tudo isso. Meu, anda mais que a Mercedes. Não tem o que falar. E é na mão. O carro é na mão, entendeu? Tipo, você vem aqui. Tipo, você fala, não. Vou dar uma acelerada aqui, ó. Dá umas suas rabiadas, mas, meu. Olha isso, como que o carro anda. Se liga, aqui, ó. E é na mão. Na mão. É muito na mão. É isso. X1 aí, ó. O AX1. Coitado, coitado, das novas ali, ó. Tá no test drive ali, o cara achando que tava com o carro. Chama, papai. Isso aqui é carro. Isso. A mão começa até a ficar suada. Tem que ser cana a mão aqui. Tem que ser cana a mão que você não sai com a mão aqui, não nervoso que você passa. Olha, o AX1 passou agora em choque. Mais uma das novas ali. O quê? Porque essa porra anda demais, ó. Eu não posso fazer. E dá pra bagunçar, viu? Aqui tem muito carro, aqui é perigoso. Tá jogando de lado. Mas olha isso. É um tiro, mano. Se acelera, é um tiro. O carro tá com os discos MQC, as pastilhas Brembo. Então, assim, tá freando muito bem. Nesse ponto, não tem o que falar. O carro tá... Olha isso. Ah, porque o cara não sai, mano. Pode cuidar deles. Não sei se a câmera ainda tá aqui, né? Olha isso. É até perigoso, velho. Olha isso. Olha a traseira. Olha a traseira vindo. Puta, é tesão demais, velho. Isso aqui é carro. Isso aqui é carro pra você ter na mão. Vou abusar tanto aqui na curva pra não perder a câmera que eu tava vendo. Olha isso, ó. O orgulho vem que vem, né? Vai, 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 vai. Puta merda. Nossa, isso aqui. Vou falar pra vocês. É muito tesão. Então, pensa o que que eu tô fazendo se eu tô abrindo mão desse carro. Imagina o que que vai vir. Imagina o que que vem se eu for abrir mão desse carro. Olha isso. Na subida, mano. Empurrando. E, mano, é uma em cima da outra, velho. É uma marcha em cima da outra. Vocês não têm ideia. E o pneu, vou falar, o Speed Max aí gruda. Olha isso. O que esse carro faz, ó. E, ó, você pode... Você vem e joga, ó. Tá nem aí. Ela te respeita, tá ligado? E eu tô andando com o controle de tração desligado, tá? Sport Mais aqui. Não 100%, né? Ele tá... Tipo, ele deixa você já fazer umas boas arruaças. O cara com a Palio. Você vê a turbina? Nossa, não ainda, Saltinho. Tem o freio, mas, nossa... A bala de fogo eu zotei do lado do Celta. Olha isso, os pipocos do carro aí, tá? É isso. Não precisa nem ficar preocupado, velho. Você precisa fazer uma ultrapassagem, entrar no cara, igual deu seta ali pra entrar pra esquerda, porque ultrapassar o cara aqui... Você se antecipa, mano. Ó, e ó. Mano. Olha isso. Não, tô falando, é um carro espetacular. Mas surgiu um projeto que eu preciso fazer e é a oportunidade agora da Autosuper. Nossa. Tira o que soltou ali agora. O bagulho é loucura, mano. Ó, os moleques chegaram. Eu nem sabia que eles iam fazer a câmera, cara. Nem sabia. Eles iam filmar. Faz um like aí, filha da mãe, velho. Ah, mano. Ela vem... Ela vem rabiando, filha da mãe, velho. O bagulho é rápido demais, velho. Pena que tá transição. São Paulo não dá pra testar os carros, velho. Real é essa. São Paulo não dá pra testar os carros. Não, não dá. Nossa. Aí ela vem jogando de lado no Sport+, ela deixa você fazer aquela bagunça meio controlada, sabe? Olha, o bagulho é muito na mão. Isso é louco. Eles não têm ideia de ver isso aí. A bagulha é uma bagunça controlada. Isso aqui é... Daí você tem a opção de... Eu acho que você tem que pôr aqui no... No P. Daí você joga aqui, ó. Controle, DSC, off. Será que ele ligou de volta? Aí agora eu fiquei na dúvida. Não, DSC, off. Agora tá tudo desligado. Agora, teoricamente, está tudo 100% desligado. Então eu falo, o carro é muito legal. O carro é muito bom. Qual que é o grande lance? O grande lance, eu tenho que deixar igual. O grande lance, o que que é? É que tem um projeto agora que caiu no colo, que tem que ser feito. E esse projeto, ele não custa barato. Mas eu preciso fazer. O Ordo achou. E eu falei assim, mano, eu vou fazer um projeto que ninguém, nem o Lucas, nem vocês vão conseguir imaginar qual que é, mano. De verdade. Essa... Esse é o grande lance. Isso aqui vira uma bagunça. É isso. Ah, o bagulho vem que vem, mano. O bagulho vem que vem. Todo mundo fica em choque, na rua. É foda ficar fazendo esses bagulhos por causa disso, né? É errado, a gente sabe, né? Mas a gente gosta. Sai louco. O bagulho é muito bruto, mano. Então assim, aquilo que eu tô falando pra vocês. Preciso dar força de vocês agora, nesse momento, como eu nunca precisei antes, pra gente desenrolar esse projeto, tá? Muito, 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 muito. Porque agora é o momento, mano. Chegou, caiu uma oportunidade na mão e eu preciso fazer acontecer. Vou falar, eu tava pegando gosto pela BM, mas, cara, surgiu um... Não, vocês não têm ideia do que eu vou fazer aqui na Autosul. Vocês sabem que eu tenho palavras. Se eu falei que eu tenho bagulho na manga, eu tenho bagulho na manga. O rolo, já, mano, tá armado, só preciso da grana, velho. Vou chegar lá com a grana, vou esfregar a grana na cara do maluco e vou fazer um projeto louco. Louco. Mas, eu tenho que me desfazer da BMW, que eu vou gastar, vou gastar a maior, a maior quantia que a Autosulper já gastou num carro. Mesmo considerando, ah, já, quanto já gastou no Chevette até hoje, sei lá, na S3. Cara, vai ser tipo uns dois carros desses, pra mais. Mas vai ser um bagulho louco. Vocês não fazem ideia. Nem sei se eu posso... Puta, o ano do carro, se eu posso falar? Não sei se eu posso. Eu vou dar uma dica. O ano é 2012. É tudo, é tudo que eu posso falar. Não posso falar nada nem disso. A cor do carro? Azul. Azul. Aí, eu não vou falar se é claro, se é escuro, se é bebê, se não é. Aí fica na mente de vocês aí, de sair pesquisando e tentar nos comentários falar qual carro que é. Mas assim, mano, eu vou mexer com o Lucas, velho. Eu vou mexer num vespeiro com o Lucas. A gente vai poder zoar muito ele, velho. Vai ser loucura, mano. Vai ser loucura. Vocês não têm ideia. Eu considero que esse carro que eu vou pegar, cara, eu vou poder pedir qualquer coisa pro Lucas, velho. Pra ele poder... Ele vai querer esse carro de mim. Eu vou, tipo, falar assim, mano, eu quero seu STI, mas um milhão de outras coisas ele vai fazer pra mim, mano. Se ele quiser esse carro. Esse vai ser o carro que ele vai querer de mim, velho. Vai ser o carro que eu vou fazer ele talvez não querer mais tanto o STI, mano. Vai ser meio que isso. Vocês não têm ideia, mano. Vai ser muito louco. Vai ser muito louco. Eu tô sonhando com esse bagulho. Eu não tô nem dormindo, mano. Não tava programado de eu fazer esse lance da BMW agora, tá? só pra vocês saberem. Não estava programado. Deixa eu ver aqui, ó. O bagulho é bruto. É bruto. Isso aqui é muito bruto. Louca demais. Isso é louco. Bom, galera. Tô contando com vocês pra gente irritar o bobão. Porque eu vou fazer uma loucura. Ninguém sabe. Já falei. Só o Vitor sabe qual carro que é porque ele tava junto comigo e ele que me apresentou o carro mais foda da Audi Super que a gente vai descobrir. A gente tem 15 dias pra matar isso. Conto com vocês. Bora, marcha. Eu quero ver a cara do bobão a hora que ele chegar. A hora que eu chegar aqui com essa carro... Caralho. Ele com o Subaru todo pomposo aqui. Meu amigo. Ó, o Subaru vai ficar pequenininho. Bom, não querem perder o projeto do Subaru que eu tô falando aqui do bobão? Clica aqui. Eu e o Esporte para os membros aqui. Bolinha pra se inscrever no canal ou dar um pulo aqui na Audi Super Store. Tamo junto. É nóis. Valeu.